Por fora vai avançando Ivete Sengalo, tomou a terceira, próximo ao totalizador, firme e fácil Queen of Night, cruza uma faixa final. Primeiro para Queen of Night, segundo para Olympic Spam, depois Ivete Sengalo, olhar inocente, now boarding. E por último, Drenalfo, resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para dois, Queen of Night.